O Gaviões da Fiel é contra o impeachment, né? A gente está mudando carta branca para todas as investigações. Quem errou vai ter que pagar, mas esse que tenha provas, a gente não vamos aceitar um impeachment sem provas. Então, o nosso momento hoje é de união. Fala, nação alvinegra! A notícia de hoje vem com tudo, e você não pode ficar de fora dessa. Os Gaviões da Fiel, a maior torcida organizada do Corinthians, se posicionou firmemente contra o impeachment do presidente Augusto Melo. E você sabe que quando os Gaviões falam, a voz é forte e impactante. Em um vídeo oficial, o presidente da organizada, Alê Domênico, deixou claro. O momento é de união e cobrança. Ele questionou o timing do pedido de impeachment, protocolado um dia após a derrota para o Fortaleza. E aí, Fiel, vocês concordam? Será que é justo mexer na presidência em um momento tão crítico? Agora, segura essa. Os Gaviões não deixaram barato e mandaram o recado para os jogadores também. Alê não mediu palavras ao cobrar atitude dentro de campo. A Fiel está cansada de sofrer e quer ver o time reagir nas próximas partidas contra o Juventude e o Flamengo. O que vocês acham, Fiel? Está faltando raça? Está faltando garra? E atenção, porque o recado foi direto. Honre em nossa camisa, honre em nossa história. E aí, Corintiano, você também acha que o time precisa mostrar mais fibra em campo? E não para por aí, torcida. Enquanto a política ferve nos bastidores, com mais de 50 conselheiros pressionando pelo impeachment de Augusto Melo, dentro de campo, o timão tem que fazer bonito. O jogo contra o Juventude pelas quartas da Copa do Brasil é decisivo. E depois vem o Flamengo no aniversário do nosso querido Corinthians. Será que esse time vai conseguir honrar o manto sagrado? A Fiel quer saber. Vocês acreditam na reação? Então, galera, se você curtiu esse vídeo e quer ficar por dentro de tudo o que rola no nosso timão, já deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notícia quente. E agora, queremos saber, qual a sua opinião sobre o pedido de impeachment do Augusto Melo? Você é contra ou a favor? E os jogadores estão representando o Corinthians em campo ou está faltando raça? Comenta aqui embaixo e vamos juntos, como sempre, torcer pelo Corinthians. A voz da Fiel é a força desse time. Vai, Corinthians! Agora, veja só o que ele disse. Vídeo produzido na Gaviões TV. Bora para o vídeo. Salve, Fiel, torcida! Vimos aqui, em nome dos Gaviões da Fiel, se posicionar sobre esse momento político interno do clube e também esse momento ruim dentro de campo, que o Corinthians vem apresentando. Onde fizemos uma reunião com o nosso conselheiro liberativo dos Gaviões da Fiel, onde, para nós, como corintianos, é inadmissível, um dia depois da derrota por Fortaleza, onde você viu vários corintianos fazendo conta de como a gente saiu da situação horrível que nós estamos enfrentando do rebaixamento da Série B em 2025, né? O corintiano pegando a calculadora e vendo uma maneira de sair da situação. E, ao mesmo tempo, a gente vê um grupo de 85 pessoas fazendo conta para ser protocolado o pedido de impeachment. Nesse momento, o Gaviões da Fiel é contra o impeachment, né? A gente está mudando carta branca para todas as investigações. Quem errou vai ter que pagar, mas desde que tenha provas, a gente não vamos aceitar um impeachment sem provas. Então, o nosso momento hoje é de união. E depois, se Deus quiser conhecer a situação, se vocês quiserem se matar politicamente no grupo interno de vocês aí, pode se matar, mas com o Gaviões da Fiel fiscalizando. Pode ter certeza que o Gaviões da Fiel não vai deixar solto também, não, certo? Porque nesse momento aqui, o que vocês estão fazendo com o governo é inadmissível. E vou além, e vou além. Quando a Fiel torcida, que já está de saco cheio desse momento político interno que vocês estão fazendo, esse racha interno político para o poder, quando a Fiel torcida entender a força que ela tem, vocês podem ter certeza que a Fiel torcida acaba com isso daí rapidinho. De um jeito ou de outro, a Fiel torcida acaba rapidinho. Porque é inadmissível vocês, com essa briga política interna, achar que vocês são donos do Corinthians. Vocês não são donos do Corinthians. O Corinthians é do povo. Então, quando a Fiel torcida, que já está de saco cheio, todo dia é uma notícia diferente, a imprensa também, uma parte da imprensa, o que estão fazendo com o Corinthians também é lamentável. Então, a Fiel torcida no geral, o Corinthians no geral, já está dando claros sinais que está de saco cheio. Quando a Fiel torcida acordar para a vida e ver a força que ela tem, pode ter certeza que vai haver uma revolução corintiana muito forte aí. A gente entende que a política do Corinthians é um pouco ultrapassada, o modelo de política é um pouco ultrapassado, mas quando a Fiel torcida acordar para a vida, pode ter certeza que vai haver uma revolução muito grande aí, certo? E vocês, jogadores? Está na hora de vocês reagirem. A Fiel torcida não aguenta mais se achar cota, se motiva de piada. A gente somos síndrome do combustível, que alimenta vocês dentro de campo, mas quem vai tirar realmente nós da situação são vocês. Nós vamos lutar, fazer festa, vamos fazer festa agora dia 1º de setembro, aniversário do Corinthians, é aniversário do Corinthians, vamos fazer festa sim para o Corinthians, para vocês, né? Vamos viajar agora para Caxias. A gente abandonar nunca vai ser uma opção, nunca vamos abandonar o Corinthians, mas falta representatividade. A gente já tocou surdo, já fomos no sol, na chuva, tem muita gente que já deu a vida por esse escudo aí, né? Já acendemos sinalizador para vocês, já fizemos recepção de âmbito, já entregamos cartilha, já invadimos o CT, já invadimos o Parque de São Jorge, que o Corinthians é isso, o Corinthians é a razão e a emoção, né? Mas falta representatividade. Nós tivemos aí, igual esse jogo agora contra Fortaleza, não vou nem falar de juventude, que vocês empataram com dois a mais, esse contra Fortaleza. Será que vocês estão se conversando, se cobrando no vestiário? A gente tem vários relatos aí de Rencon e Marcelinho, que foram grandes jogadores que passaram nessa história, onde eles falam que eles quase saíram na mão por querer vencer, por querer representar nossa história? Será que vocês estão fazendo isso? Será que vocês estão se discutindo entre vocês no vestiário por causa de uma performance em campo? Então é isso que a gente quer, vocês podem reparar, olha o que a Fiel Torcida está fazendo para vocês, em qualquer lugar do Brasil que vocês vão, olha a recepção que vocês estão tendo, nas suas entradas no hotel, a Fiel Torcida ama o Corinthians, e vocês estão representando o Corinthians. Olha aí, qualquer lugar do Brasil, a Fiel Torcida está cantando mais de qualquer torcida local, então está na hora de vocês reverter isso para nós também, a Fiel Torcida que está cansada de ser humilhada. Olha a situação que a gente está passando, a gente em momento algum pode pensar em zona de rebaixamento, em rebaixamento, pela nossa grandiosidade. Então vamos reagir, Corinthians, vamos tirar com essa situação, não deixe esse momento político interno do clube interferir vocês, corram por nós, corram pela Fiel Torcida, torcida, certo? Vocês estão jogando no maior clube do Brasil, e podem ter certeza, a gente vai sair dessa situação, com todos nós juntos. O que vocês estão fazendo, após o jogo, aquela vitória mil graus sensacional, de ter essa interligação de torcida e jogadores, é sensacional, é isso que a gente quer, vocês não têm a noção, de como vocês deixam o corintiano feliz, após uma vitória. Então, se Deus quiser, vamos levar a sério, vamos levar a sério, se Deus quiser domingo, a gente vai conseguir essa vitória, contra a juventude, vamos conseguir essa vitória, honrem a nossa camisa, honrem a nossa história. Todos nós, todos os corintianos, vão tirar o corintiano da situação, certo? E quem está pensando só em política interna do clube, pode ter certeza, o Gavião Zafel está de olho também, mas o momento agora é de união, é a união entre todos os corintianos, é isso que vai fazer o corintiano dessa situação que a gente estamos agora, certo? Desculpa o nervosismo, nós é coração mesmo, nós é corintiano, o momento que a gente está passando é foda de verdade, mas eu tenho certeza absoluta que a gente não vai cair, com a ajuda de todos vocês, com a ajuda de todos os corintianos, seja ele pobre, rico, preto, branco, não interessa, nós somos corintios, nós vamos tirar o corintio da situação, certo? Tamo junto.